Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos costurar este biquíni lindo, maravilhoso. Lembrando, tá gente, que a calcinha base é igual. Eu faço algumas modificações que você vai ver no manequim. Aí você vê se a calcinha fica maior ou menor, mais cavada, menos cavada. Aí você faz as suas diferenças ali, modificações. E temos um peito diferentão aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece, tá? O nosso especial aí, verão, tá? Pra você assistir todos os finais de semana de dezembro, sábado e domingo. Lembrando que a gente não vai ter PDF desse especial. Esse biquíni não vai ter molde PDF, mas modelagem e costura pode ter certeza. A única coisa que eu peço é o quê? Compartilha, se inscreve, dá aquele gostei, dá aquela modificada nos seus biquínis e arrasa. Agora você vai arrasar comigo com tecido que eu vou fazer este biquíni top. Presta atenção. Olha que linda essa estampa. Gente, eu não consigo ser uma pessoa básica. Olha que maravilhosa. Ah, eu vou arrasar nesse biquíni. Aí, vamos aqui. Do jeito que eu faço, dá pra poder fazer reta aqui, mas eu faço assim, ó. Aí você consegue enxergar. Tudo que tem elástico, eu coloquei um centímetro de margem. E o que vai ser só costura, eu coloquei meio. A gente vai cortar aqui e depois vai cortar no forro. O único que não vai cortar no forro é esse. Esse, esse, esse aqui. Vamos pro forro. Então, aqui onde vai elástico, um. Aonde que só vai costura, meio. Então, bora comigo. Gente, eu vou arrasar, porque eu tô achando maravilhoso. Olha, eu vou tirar, vou colocar agora no forro, mas ó, só pra vocês terem noção. Olha que estampa maravilhosa. Então, vamos aqui, ó. Numa dessa aqui, eu vou tirar as costas e as duas daqui. Depois eu venho com a calcinha da frente, né? Porque, né, a gente tem que aproveitar aqui o tecido, ó. Vem aqui. Vou cortar as minhas costas. Eu venho aqui com a frente. E agora a parte que falta, que é esse aqui, ó. Agora a gente vai dar aquela montadinha maravilhosa aqui, mas antes, um recadinho aí pra você. Olha, gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube da Minha Mãe Costura, que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem, você não encontra igual a qualquer lugar. São três níveis, aqui no Animatronic tá dividido em cores, pra ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício em molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá pra você fazer parte do nível que você quer, com todos aqueles benefícios que você tá esperando, tá? Outro benefício que a gente tem também, e eles são pra todos os níveis, fizer um grupo de Telegram, de que eu entro lá pra tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você, dá uma pause aqui, lê qual que é a cor que você quer, e vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço pra me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem seja membro. Só que às vezes você esquece também, aí eu falo com você no box de informação, não mostra mais, tem um linkzinho lá pra se tornar membro. Então tá bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro. Lembrando que nessa página, pra se tornar membro, vai ter um videozinho meu e do Fabiano, te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como entra no grupo de Telegram, mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? É, assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar pra outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Gente, não esquece que finalizando, dia 31 de dezembro de 2023, nós não teremos mais as vendas dos nossos cursos lá na Hotmart. Os cursos têm mais ou menos 5 anos, tem um barulhinho, alguma coisa assim, mas a qualidade do ensino é top. Acabou o dezembro, acabou a venda dos cursos, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Aí temos aqui, ó, a calcinha pra montar frente e costas, tanto o forro como o principal. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente tá montando, que não tá com todo o acabamento que é assim, ó, a sensação que ela é gigante, depois que a gente faz, ela vai fazer o quê? Aquela redução. Então tá aqui, aí agora a gente vem pra essa parte aqui, olha, que é aquela que a gente não tem o forro das costas. Aí eu venho aqui, ó, pego essa parte aqui, que a gente vai montar. Aí vamos aqui. Vou virar. A gente vai vir fazendo isso aqui, ó. De um lado, fazendo isso aqui de outro, mas lembrando que a gente tem que fazer o nosso sanduíche. Pra que na hora de virar essa costura aqui, olha, ela desapareça. Então, ó, eu tô com essa aqui, aí essa aqui agora vai ficar embaixo de tudo pra eu costurar aqui. Então agora, bora lá montar. Agora vamos fazer aquela costura aqui e a costura daqui de baixo pra gente montar. Você sabe que a calcinha, gente, é igual toda vez. A parte de cima é que muda. Tá? Aí eu pego aqui o meu forrinho lindo, faço a mesma costura que eu fiz aqui. E agora, aqui que a gente vai fazer aquele sanduíche. Confere aqui que tá todo mundo no lugar, né? É igual eu falei com vocês. se eu tirar essa parte aqui. Olha, por causa do sanduíche, a gente vai fazer aqui, a gente vê a costura fechadinha, e a costura fechadinha. Aí, vem aqui e vai fazer a mesma coisa. Não quer dizer que tem costura, que a gente não possa dar uma escondida nela no forro, tá? aí eu venho e vou aqui. Aí, aqui, olha. Eu venho e vou bater uma costura pra segurar esse forro aqui. Agora, antes de a gente fazer a calcinha, vou pegar aqui, eu cortei ele do tamanho inteiro lá, da abertura, e a gente vai vir aqui e vai cortar, cortar não, vai colocar pra fazer o o cordão pra gente amarrar ali, ó. Agora, vamos fazer a colocação aqui do forro. Eu já virei ele aqui. Aqui é a frente, aqui é a frente. Aí, eu faço isso aqui, ó. Junto um no outro. Porque aqui, olha, tem que ficar sem costura aqui, sem costura aqui aparente. Junto. Agora, eu vou passar o verloque na cintura e nas cavas pra gente começar a travar o elástico aqui pra gente fazer ele ficar pronto, ó. E vamos lá passar o verloque nele todo. Então, a gente vai elastizar o peito e a calcinha. O peito, só essa parte pra passar o cordão é que a gente não elastiza. Eu vou começar aqui só colocar o elástico e vou finalizar ele na galoneira dessa vez. Lembrando, deixa eu apagar aqui, ó. A gente tem a marcação de cinco por um, tanto desse lado quanto desse lado. Então, na hora de eu colocar aqui, deixa eu colocar desse lado aqui que aí a gente fica mais fácil por ele, ó. Coloco aqui. Então, o que que eu faço? Só abaixar a agulha que aí a gente tem... Tô fazendo com os três pontinhos que é aquele zigue-zague que tem três pontinhos que ele é um ponto elástico. A gente vem aqui, ó. Pega bem na linha aqui dos cinco e estica um centímetro. Aí, de novo, pega cinco, estica um centímetro, pega cinco, estica um centímetro. Vou acender a luz e a gente vai fazer, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Cinco, estiquei. E agora, ele vai elastizar aqui. Parou ali de novo. Pego aqui nos cinco, estico. Vem daqui antes que ele recostura. Aí, chegou, ó. Soltei, vem aqui pro cinco, estico um centímetro. Faço isso tanto aqui quanto aqui e isso nas calcinhas lá, nas cavas e no cos pra gente poder... Então, a gente vai fazer essa elastização nos dois lados do top e na calcinha, nas duas cavas e na cintura, sempre cinco por um. O cinco, o primeiro cinco ali, ó. Primeiro a linha tá na direção da agulha. O segundo tá aqui, então, essa distância tem realmente cinco e essa distância aqui dos dois primeiros, desses dois palitinhos aqui tem um. Então, sempre pegou, puxou, pegou, puxou e vai fazendo ele todo. Então, vamos lá porque a gente vai finalizar ele dessa vez na galareira. Então, agora a gente vai pegar, né? Eu passei aqui, vamos dobrar, lembrando que a gente passa por cima essa parte. Essa parte é a mesma coisa, a gente vai fazer elas todas pra depois a gente vai dobrar essa aqui, passar porque ela vai ser o túnelzinho que a gente precisa. Então, vai ter a dobrinha aqui, depois que a gente fizer a gente vai dobrar pra passar um túnelzinho aqui. Então, vamos começar pela calcinha porque o outro eu comecei por aqui, né? Comecei por este. Agora, vamos lá pra calcinha. Ó, lateralzinha. Vem aqui, lembrando que tem elástico, então, a gente tem que dar aquela puxadinha e esticando arrumando aqui, ó e costurando. Aí, ela fica assim, ó, desse jeito com a linha que for terminar ela que aí a gente mostra ela toda pronta. Aí, olha, vem aqui, vem aqui com essas duas linhas aqui e a gente faz a calcinha. Aí, olha, pra você ver como é que fica com a galoneira. E assim, você começa com ele gigante, parece que vai ser uma calcinha enorme, mas na hora que você vai fazendo o acabamento ela vai ficando pequena. Aí, as costas dela, ó, como eu falei, se vocês quiserem fazer ela fio dental, mais fininha, fica à vontade. Mas a base pra qualquer tamanho é ela. Agora, a gente vai vir aqui e vai fazer dos dois, tá? Dos dois lados pra depois arrematar aqui na frente e fazer um túnel. Aí, tá vendo como é que ele fica com o acabamento de galoneira? A gente vai deixar aqui dois centímetros pra dar um espaço pra gente passar a parte que a gente quer. O engraçado é vocês verem que eu não deixei, não tirei, né, nada do meio, frente, porque depois vocês vão ver como é que com a elasticidade ele não fica pertinho do seio. Então, ó, marco aqui os dois e vou fazer aqui o túnel na galoneira. E a gente tem aqui o túnel. Ó, fechadinho aqui é onde a gente vai passar. Agora eu vou passar aqui por ele aqui. Deixa eu tirar um pedaço. vem aqui e ele tá assim então eu venho descendo passo por ele aqui bonitinho aí ele tá aqui venho passando por baixo. A foto tá aí pra eu te dar uma orientação, né? eu venho passo todo mundo agora eu só vou ajeitar ali no manequim porque isso aqui, né, a alça pra gente deixar ela bonitinha peraí que eu tô indo pro lado errado isso desse lado aqui porque se for olhar gente, o biquíni tá pronto pode ver aqui rapidinho pelo menos pareceu, né? Então vamos ver como é que vai ficar lá. Sem sombra de dúvida é a estampa mais bonita de todos os biquinis que a gente tá fazendo aqui lindo demais isso aqui é lindo é claro que é pra ficar mais fechado porque eu tenho menos peito que a modelo, né gente? Aí vocês já viram aí eu venho aqui, ó aí olha como é que fica lindo dá pra você arrasar neste verão por isso que eu falo não perde o nosso especial verão porque tem muita coisa legal muita dica legal eu tenho certeza que você vai amar vou ficando por aqui beijos e até o próximo vídeo